Olá, paz e bem a todos e a todas. É interessante que nós nos aperfeiçoamos ou nos empenhamos em e nos darmos conta daquilo que acontece por aí afora, mas nem sempre nos damos conta do que acontece conosco, em nossa própria volta. Então, o melhor conhecimento é aquele que é interno, não externo. Conhecer a si mesmo é o melhor conhecimento, é a melhor postura de conhecer e, a partir daí, conhecer os outros. Conhecendo melhor a nossa realidade, a nossa vida, o nosso entorno, a nossa família, a nossa realidade, temos muito mais competência de interpretar e fazer leitura dos acontecimentos externos. É isso que Jesus pede, que sejamos capazes também de perceber ao nosso redor o quanto Deus se faz presente em nós, que, para muita gente, Ele está longe e afastado de uma verdade. Felicidades!